Se me perguntarem se ainda amo você Com certeza vou mentir, eu não posso admitir Que falhei ao te esquecer Vou dizer que doi outra, outra história, outra boca Você foi coisa de momento, você foi um passatempo Vou falar que nem bebendo voltaria com você Mas entre quatro paredes só você sabe a verdade Quando a gente faz amor, volta a ter felicidade Que se lasque a minha fama Eu te quero na minha cama Eu te quero na minha vida Entre quatro paredes eu esqueço a palhaçada Volto atrás da minha palavra Viro amante, viro amigo Seu abraço, meu abrigo Eu aceito, meu castigo Eu te amo e não tem jeito Vou dizer que doi outra, outra história, outra boca Você foi coisa de momento, você foi um passatempo Vou falar que nem bebendo Eu voltaria com você Ah, mentirosa Mas entre quatro paredes só você sabe a verdade Quando a gente faz amor, volta a ter felicidade Que se lasque a minha fama Eu te quero na minha cama Eu te quero na minha vida Entre quatro paredes eu esqueço a palhaçada Volto atrás da minha palavra Viro amante, viro amigo Seu abraço, meu abrigo Eu aceito, meu castigo Eu te amo e não tem jeito Entre quatro paredes eu esqueço a palhaçada Volto atrás da minha palavra Viro amante, viro amigo Seu abraço, meu abrigo Eu aceito, meu castigo Eu te amo e não tem jeito Eu te amo e não tem jeito Seu abraço, meu abrigo Obrigado.